Oiê pessoal, eu sou a Polly passando na sua telinha pra falar que tem feirinha no Roblox e tem grátis, então já corre pra cá, se inscreva no canal, deixa seu like aqui no vídeo e vem comigo pra ganhar essa coroa de maquiagem e esse item pessoal tem 5 mil cópias pra conseguir ela gente é aqui nesse jogo Elf of Tycoon e eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo aqui no jogo pessoal nós vamos ver aqui no meio do mapa a gente vai vir aqui na parte do evento e aqui vai ter esses NPCs você vai falar o NPC aqui, falei com todos e aí ela vai dar a gente uma missão a minha missão agora é completar aqui gente, ó pegar 10 coroas aqui vai ter que pegar 12 coroas, objetos e pelúcias assim que você pegar a missão vai começar a aparecer aqui gente, olha os objetos pelo mapa, então você começa aí a coletar, vai começando a contar aqui tem um outro ali vou pegar esse aqui também quero ver com vocês e vai ser sempre aqui no mesmo lugar que os objetos vão aparecer então vamos terminar essa missão aqui pra gente saber como que é se for no mesmo lugar gente, é super perto e tá tranquilo de fazer essa primeira peguei a última coroa vai aparecer aqui gente, olha apareceu um sinalzinho aqui e agora eu volto eu nem sei qual foi o NPC de que agora pessoal, eu ganhei um pincel e eu tenho que pintar aqui, ó 15 objetos como se fosse um feijão gente, isso aqui você vai pintar aqui esses objetos terminei pessoal aqui essa missão então vou voltar aqui e vou pegar a próxima missão agora eu tenho que coletar gente, 10 peluças e vou colocar aqui um e Terminamos Vai aparecer aqui gente Beleza, vamos voltar lá Pra pegar A última missão E agora eu estou perdido Pra cá E agora a gente vai ser coletar Doces Também a gente ficou brilhante Gente, deu pra perceber que meu servidor reiniciou bem no meio da missão Mas olha, continua contando Só vou E ajeitar aqui que eu estou perdida Pegar aqui de novo Pronto, pessoal Tentando ver se eu acho um outro aqui Só estou vendo esse verdinho aqui O outro está lá do outro lado E nós vamos Tá quase Beleza Missão concluída Deixa eu ver se eu tenho que voltar lá E agora sim, pessoal Cliquei 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 E agora apareceu Gente, é pronte Conseguimos aqui Mais um item Vou conferir agora com vocês O meu inventário E pessoal Mais um item grátis Com sucesso Gente, se der uma travada Sai Troca de servidor Fala com o NPC Boa sorte E até o próximo vídeo